Oi, gente! Hoje vim trazer para vocês esses lindos barrados em pano de prato. Esse aqui eu ainda estou executando. Na videoaula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem este. Ele é muito simples, gente, muito gostoso de fazer. Qualquer pessoa que souber fazer o ponto correntinha e o ponto alto, já vai conseguir fazer este lindo trabalho. Eu vou estar utilizando a linha Anne, que eu já venho usado aí nos meus vídeos, e essa linha verde também, linha Anne. Você pode usar qualquer fio que vocês tiverem aí na sua casa, desde que não seja muito grosso. Não pode ser fio de tapete, tá, gente? A minha agulha é 1.75. Então, gente, ó, estou aqui com o meu pano de prato. Você vira ele, ó, a parte do desenho, ele fica de cabecinha para baixo. Aí você vai começar introduzindo aqui, ó, a sua agulha. Uma distância razoável para a gente estar fazendo o nosso caseado. Aqui a gente vai amarrar o nosso fio. Só faz assim, introduz a sua agulha aqui e já puxa o fio, fazendo aqui uma, duas, três correntinhas. Vamos prender aqui bem no início, para a gente já estar começando a fazer o nosso caseado. Deixa eu abaixar aqui a minha câmera. Agora, gente, vamos fazer... Uma, duas correntinhas, e vamos introduzir aqui, ó, para iniciar o nosso primeiro pontinho. Ficando assim, ó. Agora, a partir daqui, nós vamos fazer quatro correntinhas para introduzir a agulha sobre o pano. Então, foi uma, duas, três, quatro. Na mesma direção, ó, não é difícil, gente. Só introduz a agulha, passa sobre o fio e vem. Novamente, quatro correntinhas. Na mesma direção que tá, ó, você já põe a sua agulha e puxa o fio. Olha como que fica, gente, a primeira parte é essa. Vamos fazer contornando todo o nosso pano. Assim, quatro correntinhas. Na mesma direção, você introduz a agulha e vai puxar. É muito fácil de fazer. Então, mais uma vez. Olha, gente, como que fica. Aí, vamos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Mede aqui, ó, na direção, introduz sobre o pano, passou o fio, puxou. Fazendo esse pano. Então, vamos fazer isso aqui. Dois, três, quatro. Eu vou fazer mais um pouco. Quando eu tiver chegando aqui, nessa parte aqui, ó, do cantinho, eu volto pra ensinar você a fazer como que você vai virar pra contornar os outros lados. Então, ó, uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Na mesma direção, você vai e introduz a sua agulha. Uma, duas, três, quatro. Na mesma direção. Eu vou fazendo e volto, gente, antes da virada. Então, é isso aí que você faz, tá bom? Aqui, gente, ó, voltei. Vamos fazendo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na mesma direção. Você introduz a sua agulha e puxa. Uma, duas, três, quatro. Novamente. Um, dois, três, quatro. Ó, gente, estamos chegando no final. Então, aqui na nossa viradinha, eu vou mostrar pra você. Do jeito que eu fizer esse, você vai fazer todas as viradas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. De repente, aqui, cabe só três correntinhas. Só você medir aqui, ó, e ver, ó, tá dando certinho na altura. Então, introduzimos a nossa agulha aqui, ó, ajeita ela pra ficar bem no canto e traz, ó. Aí, você faz uma, duas correntinhas. Deixa eu desmanchar aqui, gente, que ele ficou muito pequeno, peraí. Vamos pôr na mesma direção desse, pra ficar mais certinho. Pronto. Ó, aí faz uma, duas, três, quatro correntes. E vamos fazer a virada, ó. Você mede aqui e já vai continuando. Se você quiser colocar dois aqui no canto, ele vai ficar bem bonitinho. Vamos pôr dois aqui? Deixa eu pôr mais um aqui. Deixa eu desmanchar aqui essa corrente, gente, peraí. Assim, ó. Vai ficar muito mais bonitinho. Aqui. Aí, você faz uma correntinha. Introduz no mesmo lugar. E puxa aqui no canto. Vai valorizar ele. Um pouquinho mais, vai ficar mais bonito. Deixa eu te mostrar. Se você quiser fazer um só, como eu tinha feito, não tem problema nenhum. Fica bonitinho. Agora, a gente continua com as nossas quatro correntinhas. E aqui, ó. Sempre assim. Quatro correntinhas. E vai. Uma, duas, três, quatro. E vai, ó. Uma, duas, três, quatro. Esse ponto aqui, ó. A costura desse lado, ela é, ó, menor. Aqui, a costura dele tá mais... Tá maior. Por isso, o ponto até sai. Que eu costumo fazer bem na verdade da costura. Sempre com quatro de distância. Aqui, gente, vocês contornam a peça toda. Tá? Ó. Contorna ela todinha. Quando tiver chegando lá na parte que eu iniciei, eu volto. Aqui, ó. Chegando. Quando a gente iniciou, vamos lá. Uma, duas, três, quatro. O mesmo espaço. Um, dois, três, quatro. Mais um aqui. Um, dois, três, quatro. A gente põe aqui, ó, dentro, junto com esse aqui, ó. E coloca um pontinho baixo aqui, ó. Só introduz a sua agulha. E puxa. Ficando assim, gente, ó. Então. Agora. Vou cortar o fio. Porque vamos fazer com a cor verde agora. Ó. Cortou o fio. Esconde ele aqui, ó. Puxa ele. Pode cortar. E, certo? Agora, aqui, vamos amarrar o nosso fio. Bem no cantinho. Depois, é só guardar todas as pontas. Esconde e corta. Então, aqui, ó. Vamos puxar novamente aqui, fazendo uma, duas, três correntinhas. E agora? Três correntinhas, ó. Vamos pra esse espaço aqui. Vê nesse aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Enrolamos duas vezes, ó. Uma, duas. E vamos aqui dentro. Aí, vamos fazer um ponto. Tira um, dois. E tira tudo. Novamente, enrola duas vezes. Deixa eu fazer de novo aqui pra você ver direitinho. Pra você que tá aprendendo, não se perder. Você vai enrolar a linha na agulha duas vezes. Vem para esse espaço. E vamos fazer. Assim, ó. Tira dois. Tira mais dois. E tira o restante dos dois. Faz uma, duas correntinhas. Enrola duas vezes. E vem pra cá. E tira dois. Tira dois. E tira os outros dois. Ficando assim. Faz duas correntinhas. Isso aqui, nós vamos fazer por cinco vezes. Ó. Temos um espaço. Enrola. Põe aqui dentro. E tira, ó. Dois. Dois. Ficou dois, ó. Tira todos os outros dois. Ó. Já temos duas vezes. Faz duas correntinhas. Enrola duas correntinhas. Enrola duas vezes aqui dentro novamente, tá? Cinco vezes nós vamos fazer esse processo. Tirando de dois em dois. Novamente, duas correntinhas. Envolve a linha duas vezes. E vai aqui, ó. Um. Dois. Três. Um. De novo. Deixa eu ver aqui quantos já temos. Um. Dois. Três. Quatro. Falta só uma só. Então, vamos lá. Duas correntinhas. Enrola duas vezes. E agora, aqui, tira dois, tira dois, tira tudo. Ficando assim. Deixa eu mostrar pra você. Isso aqui é a base da nossa flor. Agora, fazemos uma, duas, três correntinhas. Pula um e vem para o próximo. Faz novamente uma, duas, três correntinhas. Pula um e vem para o próximo. Aqui, novamente, não esquece. Uma, duas. Pula um, vem pra cá. E tira, ó. De dois em dois. Tira dois, tira dois. Esse aqui, gente, é o ponto alto duplo. Duas correntinhas. Enrola. E aqui, vem, ó. Vamos tirar dois. Tirando dois. Sobrou dois? Tira tudo. Duas correntinhas. Enrola duas vezes a linha sobre a agulha. E vem, novamente, fazendo esse processo. Gente, nós vamos fazer isso aqui até o finalzinho. Eu vou fazer só desse lado. Se você quiser fazer a volta todinha desse pano, fique à vontade. Tá? Eu vou fazer só da parte do desenho. Olha. Lembra da... Tá vendo, ó? E a flor vai ficar pendurada. Então, vamos lá. Duas. Gente, é muito fácil de fazer isso aqui. E gostoso de fazer. Fiz três, ó. São cinco. Uma, duas. Enrola duas vezes na linha e novamente aqui dentro. E vem, novamente, vem, temos quatro, fazer o último agora. Aí, você faz uma, duas, três correntinhas, pula um, vai pro próximo, faz um pontinho baixo. Vem, de novo, fazendo três correntinhas, pula e vai pro próximo, enrolando duas vezes sobre a agulha e começa tudo de novo. Eu vou adiantar aqui e volto pra nós fazer a outra parte. Aqui, ó, tô chegando já pertinho do final. Deixa eu virar aqui pra você ver como é que está ficando. Tá? Agora, ó, tô aqui, ó, chegando no final. Então, vamos lá. Então, fazemos aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Pulamos um e vamos para o próximo. Fazemos novamente três correntinhas. Enrola a linha duas vezes na agulha, não esquece. Se você esquecer, você desmancha. E aí, vai novamente duas correntinhas. Tudo de novo, fazendo o nosso ponto alto duplo, ó. Uma, duas. Enrola a linha sobre a agulha duas vezes. Vamos colocar aqui dentro cinco vezes. Ó, coloquei duas. Uma, duas. Agora, três. Uma, duas, três, quatro. Faltam o último agora. E aqui, ó. Terminou? Faz as três correntinhas. E põe aqui dentro. E já pode cortar o fio. Corta o fio. Puxa a agulha. E bota ele aqui para trás. Só você... Já vai escondendo ele. E tira o excesso. Se você quiser aqui, ó, por dentro do pano, puxar ele. Ele vem também. Assim, ó. No outro vídeo meu, eu ensino você a pôr todinho aqui por dentro e cortar o... O excesso. Pronto. Olha, gente. Ficou assim. Deixa eu pegar a minha câmera aqui para te mostrar direitinho. Olha como que está ficando. Então, agora, vamos fazer as flores. Vamos pegar o nosso fio. A cor que você quiser. Eu vou pegar o vermelho. Tá vendo esse primeiro aqui? Dois cinco. É nele que nós vamos amarrar o fio. Aqui, ó. Vamos amarrar o nosso fio aqui. Depois a gente esconde na flor. Quando terminar. Aí, você vem, gente, ó. Pega aqui e faz o primeiro. Só uma correntinha, tá? Faz aqui, ó. Um espaço. Ó. Desse tamanho aqui. E vai envolver na agulha. E vai trazer duas... Três... Quatro... Cinco. Tá? Cinco vezes. Aí, vem. Puxa tudo. E faz uma... Duas correntinhas. Isso aqui, depois a gente esconde. Aí, vem novamente, ó. Deixa um espaço aqui, ó. E vem aqui, ó. Puxou. Vou fazer mais. Duas... Três... Quatro... Cinco. Puxa tudo. Vai, faz duas correntinhas. Aí, vem aqui dentro novamente. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco. E puxa tudo. Aí, faz uma... Duas correntinhas. Aí, vem novamente. Puxa. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Puxando tudo. Faz uma... Duas correntinhas. Deixa eu mostrar como é que tá ficando. Ó. Faz uma correntinha. Aí, vem novamente. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Pega... Tudo. Ficou assim, ó. Já fica bonito se eu fizer só assim também. Que é aquele que eu mostrei o cinza. Tô fazendo assim. Agora, terminou aqui, você vai pôr sua agulha aqui, ó. E vem aqui nesse fio. E vai, ó. Trazer pra você. Fazendo assim, ó. Fechando. Faz uma, duas, três correntinhas. Faz mais uma, duas, três correntinhas. E prende com o pontinho baixo de lá pra cá, na quarta correntinha. Fazendo o picô. Aqui, mais uma vez, nós vamos fazer no mesmo lugar. Faz um ponto alto agora. E faz as três correntinhas. E prende aqui, ó. Bem no comecinho da correntinha. Com o pontinho baixo, formando o picô. Agora, vamos pro próximo, ó. Vou te mostrar. Essas partes aqui, ó. Que nós vamos usar. Tá vendo? Cada intervalinho dele. Então, vamos lá pro próximo intervalinho, ó. Fazer um pontinho alto. E três correntinhas. Pra formar o nosso picô. Aí, vem, ó. Você pode fazer isso em cada um. Você faz duas vezes. Vai terminar com dez aqui dentro. Que vai ficar bem bonitinho. Olha. Vamos pro próximo agora intervalo. Esse aqui. Faz um ponto. E faz as três correntinhas. Prendendo embaixo, ó. Novamente no mesmo. Uma, duas, três. Prende aqui embaixo. Deixa eu mostrar como é que tá ficando. Eu tava fazendo toda a volta com ele. Agora, vamos pegar nesse próximo aqui. Ponto alto. Três correntinhas. E prende aqui embaixo. Novamente. Três correntinhas. Aqui. Agora, vamos pro próximo aqui, ó. É esse aqui. Opa. Um, dois, três. Prende. Mais um. Fazemos três correntinhas. E prendemos aqui. Terminou aqui. Você vai pegar o primeiro que você fez. Só introduz a agulha aqui, ó. E faz um pontinho. Prende. E corta. Aí, você esconde as pontinhas. Deixa eu esconder o meu. Vai fazer isso aqui, gente. Em cada... Olha que lindinho. Depois eu vou esconder esses fios aqui. Tem que esconder todos eles. Pra ficar com um acabamento bem bonito. E é assim que ele fica, ó. Tá vendo? Eu vou fazer outros. E volto aqui. Pra te mostrar. E você vai fazer todos. Da mesma forma que eu fiz isso. Aí, ó. Como está ficando. O nosso pano de prato, ó. Agora, eu vou fazer este último com vocês. Pra vocês, novamente, verem. Todos são feitos da mesma forma. Então, vamos lá. Temos nossos cinco espaços. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no nosso primeiro, nós vamos amarrar o nosso fio. Que é muito fácil de fazer. Amarramos. Vamos passar a nossa agulha. Fazendo só um pontinho aqui pra ficar, ó. Mais firme. E pronto. Agora, vamos fazer aqui dentro. Ó, desse espaço. Fazer aqui dentro cinco vezes. Sem tirar da agulha. Ó, duas, três, quatro, cinco. Aí, vamos puxar tudo. Vamos fazer duas colhentinhas. Deixa eu aproveitar essa ponta aqui já escondendo ela. Terminou aqui. Introduz novamente no próximo espaço. E vamos fazer cinco vezes. Terminou as cinco. Damos a laçada e tiramos tudo. E fazemos duas colhentinhas. Vem novamente aqui dentro do outro espaço. E vamos fazer três, quatro, cinco. Tira tudo e dá duas colhentinhas. Novamente, no próximo. Dois, três, quatro, cinco. Dá duas colhentinhas. Gente, é muito fácil de fazer isso aqui. É muito lindo também. Olha. Dá duas colhentinhas. Ficou assim, ó. Tá muito bacana assim também. Você pode fazer. Vou ensinar depois vocês a fazerem assim. Passa aqui o fio. Ó, deixa eu mostrar de novo. Terminou. Coloca a minha agulha aqui no começo. E aqui, ó, só pra... Aperta aqui e traz o fio. Faz aqui uma, duas, três. Segura. Uma, duas, três. Aqui onde você terminou a primeira, a terceira, você introduz. Agora, vai ponto alto. E faz três colhentinhas. E põe aqui bem no comecinho da colhentinha, formando um picô. Então, cada espacinho desse, nós vamos pôr duas vezes, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Tá vendo? Nos intervalos, nós fazemos um ponto alto com as três correntinhas e traduzimos a agulha, formando um picôzinho. Muito fácil. Mais uma vez no mesmo lugar. Só isso que a gente faz, duas vezes em cada espaço. Deixa eu terminar aqui de fazer. Ó, cada espaço desse que nós temos, ó, das duas correntinhas, nós vamos fazer duas vezes um ponto alto com as três correntinhas. E eu já volto aqui, quando eu tiver no último aqui, pro meu vídeo não encerrar. Aqui, ó, vou fazer a última no mesmo lugar. Cada espacinho da correntinha, você faz duas vezes, tá? Ponto alto, três correntinhas, formando um picô. Terminei, ó, como que fica. Aí, você vem aqui na sua primeira, só introduz e faz um pontinho, dá uma correntinha pra cortar. Cortou. Agora, só puxar o fio aqui pra dentro, gente, olha. Esconde aí todos os fios e tira. E aí, gente, ficou assim, ó, o nosso pano. Vou pegar a câmera aqui melhor pra mostrar. Aí, gente, ficou assim, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor. Beijo, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.